Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari, aparece agora. 9 horas e 48 minutos da manhã de hoje. Manhã leve friozinho, gostoso, refrescante. Aqui em Ribeirão Preto, estou na rua Tibiriçá, na correria da manhã de hoje. 15 de outubro de 2020, quinta-feira. Muito bem. Notícia volante para vocês. Eu esqueço de falar isso, né? Correria, mas notícia volante, notícia e informação volante, que estamos na correria, estamos em movimento. É o seguinte, de acordo com informações oficiais que nós temos, atenção moradores do bairro Campos Elíseos, vocês que utilizam o SUS, SUS é o Sistema Único de Saúde, e vocês que estão aguardando o retorno, o retorno do funcionamento, a gente tem batido muito nessa tecla aqui no canal, né? em busca dos seus direitos, viu? Lembrando que eu não sou candidato a nada, não tenho pretensão de ser, mas é um serviço de idade pública muito importante. O que eu fiquei sabendo hoje, parece que às 8 horas da manhã dentro, por volta das 9 horas da manhã de hoje, a partir do dia 20 de outubro de 2020, as agendas vão voltar a funcionar, vão voltar a ter consultas médicas, e até o Dr. Silvio Curatomi, que é um clínico geral de lá, está em férias, vai voltar a trabalhar, se eu não me engano, certo? Então, atenção. Bom dia, tudo bem? É isso aí, a galera se manifesta. O que acontece? O senhor vai falando aqui comigo, mas enfim. Então é isso, pessoal, pessoal do Campos Elíseos, pessoal que utiliza a unidade básica de saúde, o BS, BS Nelson Barrio Novo, a partir do dia 20 de outubro de 2020, as agendas voltando, não sei se todas, porém acredito que a maioria, ou praticamente todas, e o possível retorno do clínico geral aí, Dr. Silvio Curatomi, que é o clínico geral lá. Só que, sinceramente, já podia ter voltado, já podia ter voltado, já podia, porque o povo está sendo muito sacrificado. É transporte público que diminui, é atendimento na saúde que diminui, para o vídeo não estender até então muito. É, a pessoa não, como eu já falei, quem acompanha o canal sabe que eu falei isso, a pessoa não levanta de manhã e pensa assim, ah, o que eu vou fazer hoje, de bom, de diferente? Aí eu vou no médico. Não, só vai porque precisa, porque sabe que o corpo humano é frágil e às vezes tem algum problema importante, tem que cuidar. Estou aqui na Avenida Dr. Francisco Junqueira e vamos aguardando aí. Então, atenção, galera do Campos Elíseos com relação à saúde pública. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece? Aqui na bota. Uou, o sinal fechou aqui, legal.